O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná encerrou com sucesso hoje por volta das 3 da tarde a busca por dois jovens, um de 25 e um de 26 anos, que tinham se perdido quando faziam uma trilha em Campina Grande do Sul na região metropolitana aqui de Curitiba. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem todos os detalhes pra gente, né Bia, boa noite. Boa noite Gizá, boa noite pra todo mundo. Diz a final feliz pra essa história, os jovens de 25 e 26 anos, eles foram encontrados por volta das 3 e 15 da tarde desta segunda-feira. Eles estavam a cerca de 50 metros da última localização que enviaram pros familiares no sábado à tarde. E de acordo com o bombeiro, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois jovens, eles estavam debilitados, mas eles estão bem. Esses jovens, né, eles se perderam após fazer uma trilha em Campina Grande do Sul, ali na região da Serra do Mar. Eles saíram no sábado de manhã pra fazer essa trilha, mas quando no sábado à noite eles ainda não haviam retornado pra casa, os familiares ficaram então preocupados e entraram em contato com o Corpo de Bombeiros relatando o caso. Isso aí era por volta das 11 da noite. Naquela mesma noite, a corporação já iniciou as buscas por esses dois jovens. E nesta segunda-feira foram mobilizados mais 25 bombeiros e outros oito voluntários pra ampliar essa operação. Operação que foi dividida em oito equipes pra procurar pelas principais trilhas ali da região. Um drone com câmera termal também foi utilizado, ajudando aí a restringir a área de interesse. Por fim, por volta aí das três da tarde, uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros encontrou os dois jovens. Eles receberam hidratação e também os primeiros cuidados necessários. E como eu falei no início, né, Gizá, final feliz pra essa história. Os jovens foram encontrados, estão debilitados, mas vão ficar bem, estão bem, já receberam hidratação. Mas a gente relembra aqui o pessoal de casa que quando for fazer trilha, não ir sozinho, especialmente se não conhece esse local. E sempre com guia ou com grupo organizado, com roupa adequada, com calçado adequado, levar alimentação, água, enfim, estar bem preparado pra fazer uma trilha, pra evitar que situações como essa aconteçam. Preocupa os familiares, preocupa aí todo mundo, corpo de bombeiros mobilizado, mas enfim, final feliz, os dois jovens encontrados e estão bem. Gizá, de volta com você. Obrigada, Bia, pelas informações.